Essa galinha aqui é da raça índio gigante. Aquela pintadinha lá é normal a diferença de tamanho. Esse aqui é um frango índio gigante. É novo ainda. Tá com 1,9 m já de vergadura. O marrozinho tá com 1,5 m. Essa galinha é uma galinha índio gigante que vem de Goiás. Mas ela é menor do que aquela lá que eu desenvolvi, que tá ali, ó. Essa daí. 96, aquela lá. E essa daqui é uma galinha branca índio gigante que vem de Goiás. Aquela marroma que eu desenvolvi aqui. Com o galo pai que não tá aqui. Pode ver que ela é maior. Pra você ter uma noção que as asas galinhas normais estão lá atrás, ó. Olha lá. Olha lá, perto dos galas. Aquelas são as normal. Galinha normal. Aquelas duas pintadinhas lá. Aquela galinha de gabate comum, essa galinha de gigante. Tá com bom porte. Vê se se compara. Esse frango aqui. Tá com cinco meses, ó. Aquilo ali tem, acho que, duas semanas a mais. E ele perdeu uma galinha no irmão. Não, acho que é a diferença. Também. Obrigado.